Olá, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Tamo aí, tamo junto aí, ó. Gente, ficou um pouquinho pra gente fazer agora de tarde, tá, gente? Depois eu falo pra vocês, eu vou gravar outro vídeo aqui, ou, né, falando pra vocês do resultado. Esse vento aqui vai atrapalhar. Tá ventando mais forte, ó. Eu tô tentando bater aqui, não vai dar não. Tá ruim, Alisson? Tá muito seco? Tá frio. Quer que eu jogue água? Não, eu jogo água não. Por quê? Tu acha que faz lama? Não, meu filho, corta isso não, tem que arrancar a raiz, porque eu arranquei aquele dia, senão... Senão, semana que vem vai tá tudo grande de novo. Aí é mais fácil de tirar, porque aí é o canteirinho, a terra é mais fofa. Eu vou pegar aí, aquele dia, gente, eu fiquei passando mal de fazer isso, não só... Não, meu, tu vai cortar, vai ser pior. Deixa eu ver o seu tiro aí. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu tive que tirar o áudio do ambiente, porque começou o vento a bastante. Vocês podem ver ali a sombra do coqueiro balançando bastante, ó. E eu fui pegar ali pra ajudar a Alessandra, né, a fazer, a tirar esses capim que deu no meio da grama, deu ali no canteiro, né, esse instrumento aí, como é naquele ali? É um xadão, é da senhoria, a gente tava com medo de quebrar, porque é que se escangalhar a gente tem que dar outro novo, né, a gente pega a tração prestada e tem que dar outro novo. Ela tem a máquina de passar pra cortar grama, sabe, mas a máquina deles é bem antiga e vive escangalhando, então a gente tem receio de pegar, mesmo porque a gente não sabe trabalhar direito com a máquina. A gente tem receio de pegar e escangalhar, a gente tem que dar uma máquina nova, a gente não tem nem pra gente, como é que a gente vai dar uma nova? Aí a gente foi fazer isso aí, tirar o capim, mas a gente tá preocupado com a graminha que já tá alta, né, aí depois eu comecei ali a puxar a grama com a mão, assim, eu fiz com as mãos o trabalho da roçadeira, tá? É roçadeira não daquilo, né? O trabalho da roçadeira, em parte do quintal, tá, gente? Não é no quintal todo, mas eu tive que fazer esse tipo de serviço. Uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês, a gente esteve na prefeitura hoje e no Crais, tá? No Crais Central, né, da nossa cidade. E aí eu vou gravar um vídeo explicando pra vocês, tá vendo? Isso aí eu tô arrancando o grama, eu tô cortando a grama, não arrancando a grama toda, tá, gente? Eu tô cortando a parte maior da grama, mas tô deixando a grama, tá? Aí pra vocês verem aí, aí, ó, um beijo aí, obrigado pelo carinho, segue a gente, se inscreve, curte, comente e dá uma força pra mim, pra Alessandra, sempre! Deixa eu escurar-se logo! E aí 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 Tchau.